Duas pessoas que estavam foragidas após o benefício de saída temporária de 7 dias foram recapturadas por meio de uma operação policial na região nordeste mineira. O caso foi registrado na cidade de Águas Formosas. Meu amigo Fantoni Peço... Fantoni Peço ontem estava numa jornada pesada nessa operação que acabou de passar ali, né? Fantoni, agora está chegando para contar dessa captura aí, Fantoni. Em Águas Formosas. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Feliz sexta-feira a todos. Nicomédi, mas que captura, viu, Nicomédi? Eita, dois rapazinhos que deram trabalho para a polícia para serem recapturados. Olha só, a polícia militar recebeu informações de que dois faragidos da justiça, duas pessoas em conflito com a lei, estavam na cidade de Pavão, onde moram. E aí a polícia foi até a casa e, segundo informações, o processo de captura começou em Pavão e foi terminar em Águas Formosas, com direito à troca de tiros. Houve troca de tiros, quanto com a polícia, na cidade de Águas Formosas, para onde eles fugiram e foram presos. O cidadão de 40 anos, ele estava foragido desde o dia 18 de agosto de 2023, quando não retornou do benefício de sete dias. O segundo de 37 anos, morador da mesma casa, desde julho do ano passado, também saiu e não retornou. Os cidadãos, os dois foragidos, ao se deparar com a polícia, houve resistência, troca de tiros e houve necessidade de se chamar reforço para poder conter os dois cidadãos. Mas aí você já viu, né, Nicoméde? Com a chegada de reforço, com aquele senso de persuasão, a polícia militar conseguiu conter os dois foragidos que foram levados para a delegacia, foram apresentados e já estão novamente fora de circulação, à disposição para serem encaminhados à unidade prisional, de onde saíram e não voltaram. E o detalhe, Nicoméde, foi a comemoração da população, a satisfação da população com a ação da polícia, enérgica e proporcional ao desagravo praticado por conta dos dois infratores. E aí, Nicoméde, a gente fica a pensar por que essas pessoas que estão na unidade prisional, passam por um processo de ressocialização, aí ganham um benefício por conta da evolução, do seu comportamento, das suas qualidades dentro da unidade prisional, eles ganham o benefício da saída para poder voltar depois, não voltam. E quando a autoridade policial chega para poder cumprir essa ordem, e aí os policiais são recebidos dessa forma, a população aplaudiu, Nicoméde, a ação da polícia militar começou em pavão, terminou em Águas Formosas. O pessoal tem que ter um pouquinho mais de respeito com a lei, hein, Nicoméde? É, ué, tem que cumprir a lei, ué. A saída temporária é um benefício, mas ela tem data para voltar, ué. Terminou, volta, pensou? Quem está recluso, claro, sabe o tormento que é, mas ganhou sete dias, né? O problema é que alguns saem e ainda voltam à prática de alguns delitos. É triste, mas é um campo que a gente não tem muito o que opinar, porque tem a ver com a índole da outra pessoa, e a gente não tem como interferir na índole de terceira. O que eu posso saber das minhas responsabilidades é lamentável. É, mas a polícia está de olho, né? Paz para Águas Formosas, Fantoni! Cada qual voltando para o seu lugar na data certinha. E você volta daqui a pouco, senão você vai ver a canetada começou, tem que ser aí. É, daqui a pouquinho você está de volta aqui, é.